Quatro jovens de Chapecó morreram em um acidente no Rio Grande do Sul. Eles estavam no estado gaúcho, pois iriam participar de um jogo de basquete. O Jovan Petri tem os detalhes e chega ao vivo agora pra gente. Bom dia, Jovan. Bom dia, Karina. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Infelizmente, nós temos este registro de quatro jovens que morreram em um acidente de trânsito na cidade de Ronda Alta. Aqui, quem vai a direção a Carazinho, no Rio Grande do Sul, e era lá o destino desses quatro jovens que participariam, então, deste campeonato de basquete 3x3. É uma modalidade onde há três jogadores de cada time em metade da quadra de basquete. Pois bem, e esse acidente, o acidente fatal aconteceu ontem, sete e meia da manhã, quando eles iam até a cidade lá no norte gaúcho. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, eles foram identificados. Quem são eles? Então, Samuel Dalomo Carlin, de 20 anos, que dirigia o veículo, o Sandero Vermelho. David Guimarães Cardoso, de 19 anos. Milena Lázari, de 16 anos, que era namorada de David. E Henrique Candatém, de 18 anos. Segundo, então, as informações do Corpo de Bombeiros, o carro que eles estavam bateu de frente com uma carreta Volvo, com placas de sarandi também do Rio Grande do Sul. Todas essas imagens foram pegas através de uma câmera de segurança de um restaurante ali, bem em frente a este local. Então, o motorista da carreta de 41 anos não teve ferimentos. A colisão, então, aconteceu em frente a este restaurante. E os três rapazes faziam, então, parte desta equipe de basquete. O acidente no início da manhã de ontem. Por outro lado, nós tivemos aqui também, bem próximo ao aeroporto de Chapecó, o tombamento de uma carreta bitrem com 50 mil litros de biodiesel. Esse tombamento aconteceu antes do meio-dia aqui no contorno oeste, que dá sentido ou ao aeroporto ou quem quer utilizar desse sentido para ir ao Rio Grande do Sul ou chegar do estado gaúcho. O acidente aconteceu, então, neste local. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o tombamento parte da carga de biodiesel vazou às margens da via. Uma empresa especializada foi chamada para conter e fazer a contenção deste produto. A carreta havia saído do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, e ia até o estado de São Paulo, segundo as informações do motorista do bitrem. Ele foi atendido, então, pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Havia um ferimento leve na orelha, mas passa bem. A Polícia Militar, então, fez o registral da ocorrência. A Guarda Municipal auxiliou nesse sentido também. E a Defesa Civil esteve no local realizando procedimentos, além da Polícia Militar Ambiental, que também foi acionada, pois houve o derramamento deste biodiesel ali bem próximo, podendo chegar também ao Rio, que fica bem ali naquela região. Então, são duas situações que aconteceram aqui. Uma no Rio Grande do Sul, outra aqui em Chapecó. Infelizmente, nós tivemos um acidente fatal que tirou a vida de quatro jovens neste domingo. Volto com vocês no estúdio.